No tempo de ferragosto O que achas de Apremer Italiano? Hoje, com uma música do famosíssimo cantor italiano Gianni Morandi. E aí, topa? Então, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano, um programa completo do zero ao avançado, com videoaulas, aulas ao vivo, aulas de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você terá as informações completas sobre a nossa nova turma. E hoje, iremos analisar juntos uma música do famosíssimo cantor italiano Gianni Morandi. Como estamos perto do Ferragosto, resolvi trazer a música Notte di Ferragosto para você. A música Notte di Ferragosto, de Gianni Morandi, foi gravada e lançada em 1966 e foi um dos sucessos daquele ano. E você sabe o que é Ferragosto? Esse dia tão aguardado pelos italianos. O Ferragosto é uma festa italiana celebrada no 15 agosto, originariamente instituída dall'imperador romano Augusto no 18 a.C. Como Ferragosto era uma pausa de repouso e festeggiamento depois do duro trabalho nos campos. Hoje, o Ferragosto é associado a vacanze ao mar, picnic e grigliate. É também uma festa religiosa que coincide com a Assunção de Maria, com processões e celebrações em muitas cidades. Este dia representa um momento de pausa e socialização para os italianos durante o estudo. Muito legal, não é mesmo? Vamos lá então! Dividir em algumas partes. Vamos ouvir e depois fazer prática com a pronúncia. Atenção! Boa! Boa noite! Boa noite! O que é feira a solana? Calda la spiaggia e caldo il mare, freddo questo mio cuor senza te. Notte di ferragosto, il mio pensiero torna da te, forse tra le tue braccia c'è lui, c'è lui. Muito bem, vejamos juntos. Notte di ferragosto, noite di ferragosto. Calda la spiaggia, quente a praia. E aqui nós temos o som do G, que em italiano nós dizemos di, di, spiaggia. E caldo il mare, e quente o mar. E cuidado com a pronúncia da letra L, ela deve ser bem pronunciada. Nós dizemos calda. Vamos fazer uma comparação para ficar mais claro. Como você diria em português essa palavra aqui? Veja que em português nós dizemos alto. Este L tem um som de U. Já em italiano isso não acontece. Em italiano nós dizemos alto. Alto. Então calda. Calda. Muito bom, continuando. E por que ele está dizendo quente a praia, quente o mar? Porque o ferragosto é o ápice do verão italiano. Ou seja, um dos dias mais quentes. Muito bom, continuando. Fredo, questo mio cuore senza te. Frio este meu coração sem você. Vejamos melhor a palavra senza com a minha técnica ami. Se você já me acompanha há mais tempo, já sabe que técnica é essa. É a minha técnica de associação, memorização e expansão. Com ela, memorizar uma nova palavra fica mais fácil, pois a colocamos em contextos diferentes. Vamos lá então. Senza podemos traduzir como sem. Vediamo. Não posso viver senza di te. Não posso viver sem você. Sem se zucchero, per favore. Sem açúcar, por favor. Continuando. Noite de ferragosto. Noite de ferragosto. E aqui nós temos a pronúncia do DI. Ele tem um som mais duro. DI. DI. E mio pensiero torna da te. O meu pensamento volta para você. Por se fra le tue braccia, c'è lui, c'è lui. Talvez, entre os seus braços, tenha ele, tenha ele. E antes de continuarmos, se você está gostando, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Agora vejamos a segunda parte. E me accorgo di amarti, ogni giorno di più, anche se mi ripeto, che l'amore non c'è, non c'è, non c'è, no perché. Se ci fosse un amore così, come quello che provo, questa notte per te, per te, per te. E tu saresti con me. Excelente! Vediamo insieme. E mi accorgo di amarti. E mi doo conta di te amar. E olha só a pronúncia do TI. Ela também tem um som mais duro. TI. TI. Amarti. Ogni giorno di più. Cada dia mais. E aqui a gente tem a pronúncia do GENI, que é igual a pronúncia do NH em português. Repete dopo di me. Oni. Oni. Anche se mi ripeto. Ainda se repito para mim. Que l'amore non c'è, non c'è, non c'è. Que não tem amor, não tem, não tem. Olha só o C-H-E. Ele tem o mesmo som que o QUE. Que. Non perché se ti fosse. Non perché se ti fosse. E aqui nós temos o SI, que em italiano dizemos TI. TI. Un amore così. Un amore assim. Come quello che provo. E vejamos com a técnica AME o verbo PROVARE. Provare, neste contexto, quer dizer sentir. Provo una grande gioia quando sono con te. Sinto una grande alegria quando estou con você. Ogni volta che ti vedo, provo una sensazione di felicità. Cada vez que te vejo, sinto una sensazione di felicità. Continuando. Questa notte per te, per te, per te. Esta noite, por você, por você, por você, tu sareste con me. Você estaria comigo. Muito legal, não é mesmo? Aproveite e já me conte aqui nos comentários. Você já esteve na Itália nessa época do verão italiano? Como foi a sua experiência por lá? Eu já estive e simplesmente adorei. Grazie mille e ti vediamo. E aí Obrigado.